E os desastres causados pelas fortes chuvas lá no sul do país têm mobilizado outras regiões. Até o momento, sete estados brasileiros enviaram equipes para ajudar nas ações de busca e salvamento de vítimas das enchentes lá no estado. A Camila Tícia tem todos os detalhes ao vivo para a gente. Camila, uma ótima tarde para você. Pois é, Clarissa, boa tarde a você e a todos. Apesar desse momento difícil, nós estamos falando de pessoas que estão sofrendo, esses moradores do Rio Grande do Sul. Por isso, eu falo ao vivo aqui do aeroporto de Salvador, de onde embarcaram 23 militares do Corpo de Bombeiros aqui da Bahia. Como você disse, é uma mobilização nacional. Não foram somente bombeiros, mas também uma equipe de saúde com médicos e enfermeiros. Mas outros seis estados estão também aí ajudando e enviaram esses profissionais. Então, no total, sete estados também em Minas Gerais, Rio de Janeiro, além aqui da Bahia, também São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Enviaram aí esse reforço para o resgate de vítimas que estão ilhadas. É um cenário de alagamento, inundação. A gente sabe que ainda tem mais de 70 pessoas desaparecidas. São 235 municípios afetados. Por isso, esse reforço é preciso, aí essa ajuda e essa mobilização nacional. Aqui, somando todos esses envios desses sete estados, são mais de 200 militares aí unindo forças aos profissionais locais. O objetivo é justamente minimizar esses estragos com apoio também de equipamentos, como botes, balsas e viaturas, que auxiliam aí nesse resgate e no socorro a essas vítimas. Aqui na Bahia, o governo do estado lembrou da experiência em desastres naturais que essas equipes possuem. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também lembrou de outras tragédias que os profissionais participaram, como o rompimento da barragem de Brumadinho e também Petrópolis. Então, todos reforçando aí esse esforço e o compromisso para salvar essas vidas e ajudar essas famílias. Como eu disse, no Rio Grande do Sul, a gente ainda tem mais de 70 desaparecidos e 235 municípios afetados. São pessoas que estão sofrendo. Também a saúde mental é afetada por isso, além do envio do corpo de bombeiros que auxiliam aí nesse resgate e que têm experiência em desastres naturais. Também uma equipe médica para auxiliar em possíveis doenças também, Clarissa. Eu volto com você e a gente segue daqui acompanhando para ver quais são os outros estados brasileiros e se mais equipes vão ser enviadas para ajudar aí nesse reforço de resgate das vítimas no Rio Grande do Sul. Eu volto com você.